Oi gente, eu sou a Dani Rosa e hoje eu vim trazer pra vocês esse lançamento aqui, ó, da Paco Rabanne. Olha, deixa eu mostrar o frasco, Ju, pessoal, que ele é azul embaixo, olha que lindo. É o Invictus Victory Elixir, tá? Nós vamos pras ruas e perguntar pras meninas o que elas acham, tá, desse perfume aqui. Que tem essa baunilha gostosa, ele é ambarado, né, tem um especiado quente, um pouco fresco também, especiado fresco. Ele é bem doce, tá? Eu achei, assim, pra quem gosta de perfume doce, ele é uma bombinha de doce. Então vamos ver se agrada as meninas e vamos ver que nota elas dão pra ele de 0 a 10. Bora comigo ver? Gente, a Marcia, tudo bom, Marcia? Vai dar uma nota pra gente. Marcia, ó, de 0 a 10, que nota você dá pra esse perfume aí? Pensa aí. Bom, hein? Bom, gostou? Bom. Então, o que que ele merece de 0 a 10? Manda um 8. Um 8? Ó, notão, gente. Então começou bem, tá? 8 pra ele, Ju. Agora a Rô vai dizer pra gente, de 0 a 10, o que que você acha, Rô? Eu acho que já gostei de cara. De cara, de 0 a 10. Que nota você dá pra esse lançamento aí? 9,5. Olha, gente, topíssimo. 9,5. Você gosta de docinho? Gosto, bom. Baladeiro? Não, bom. Então, 9,5 pra ele, Ju. Agora, Thaís, tudo bom, Thaís? Vamos ver agora. Vai dizer pra gente, de 0 a 10, olha aí. Nesse perfume aqui, um lançamento. Gostou? Que nota você dá pra ele? 10. 10? Olha aí, gente. Já me perguntou, quero ele. Vou presentear a pessoa já. Adorou, então. 10 pra ele, Ju. Tô aqui com a Giovana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, meu amor. De 0 a 10, ó. Que nota você dá pra essa fragrância aqui? Que é um lançamento. O que que você me diz? Gosta, te agrada? Gostei. De 0 a 10? 10? Amém. Mais um 10 pra ele, gente. Olha aí. 10. Computa aí, Ju. Agora a Bruna vai dar uma nota pra gente nesse lançamento, Bruna. De 0 a 10, o que que você me diz? Te agrada? Pra sentir no outro? Gostoso. Gostoso? Que nota você dá pra ele? 9. 9? Olha aí, gente. Tá agradando, hein? Notão pra ele, nota 9. Obrigada, Bruna. Agora a Ana. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Vai participar com a gente e dá uma nota de 0 a 10 nesse lançamento aqui, Ana. Olha aí. O que que você dá pra ele, de 0 a 10? Te agrada? Você é bom? Masculino, viu? Hum, muito bom. Docinho? Gostei. Gostou? Gostante. Quanto? 10. 10? Mais um 10, gente. Tem, nossa, muito bom. Então, 10 pra ele. Nossa, eu quero sentir esse chame no marido. Ó, depois eu vou te dizer qual que é pra você presentear aí. Tá bom, vou fazer. Obrigada, viu? Gente, eu tô aqui com a Jéssica, tudo bom? Tudo bem, Dani? Joia. Jéssica, tô com um lançamento, tá? E vê se você aprova esse lançamento aqui. De 0 a 10, que nota você dá pra ele? E aí? Gostoso? De 0 a 10 é muito bom. Muito bom. E ó, deixa eu esclarecer pro pessoal que a gente aplicou na fitofativa já há um tempo, pra você não sentir só a saída, né? Então a gente deixa ali já, porque tem gente que fala, ah, mas é só a saída, né? Então não, tem a nota de, do fundo aí, né? De coração. Ah, 9, hein? 9? Gostou? Muito bom. Tá agradando, viu, Jéssica? Gostou. Notão pra ele, João, nota 9, obrigada. Obrigada. Gente, eu tô aqui com a Camila, tudo bom? Tudo, Dani? Tudo jóia. Dá uma nota pra gente, Camila, de 0 a 10, pra esse perfume aqui. Tá lançando. Mais na pontinha, cá. Aqui. Ah, pra cá, é. Opa! Sem problema. Bom, gostou? Gostoso, muito bom. Masculino também. Nossa. 0 a 10. Ah, 10. 10? Olha aí, Ju, 10 pra ele, obrigada. Nossa, gostei mais dele do que os que estão trabalhando. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Dani. Gente, tô aqui com a Marina, tudo bom? Marina? É, de 0 a 10, Marina, agora, ó. Um lançamento masculino também. O que você me diz? Gostou? Maravilhoso, 10. 10? É verdade. É uma delícia mesmo, gente. Maravilhoso. Gente, 10 pra ele. Mais um 10. Pô, tá gostando, hein? É muito bom. Bom? Ótimo mesmo, ótimo. Maravilhoso. Obrigada por participar com a gente. Amém. Gente, tô aqui com a Joyce, tudo bom? Tudo bem? Joyce, você vai dar uma nota pra gente agora, nesse lançamento aqui. De 0 a 10. Que nota você dá pra ele? Com certeza 10. 10? Maravilhoso. Gente, ele agradou geral, né? 10 pra ele, mais um 10 pra ele, Ju. Então vamos ver qual foi a média dele, que eu acho que vai ficar lá nas alturas. Obrigada. É ou não é um perfume que agrada a mulherada, hein? Vocês viram aí que muitas meninas chegaram a dar 10 pra ele, né, Ju? É. Seis meninas, foi isso? Foi. É. E ele ficou com 9,5. Gente, ele é lindo. Olha o frasco dele, gente. Todo azulzinho. O pessoal amou e ele ficou com essa média altíssima, 9,5. Vocês concordam com isso? Deixa aí no comentário de vocês, tá? Se vocês acham que ele é tudo isso mesmo, ou se ele é mais do mesmo do Invictus. Eu gosto dele. Acho ele até um pouco doce demais, mas é só dar um economizado nas borrifadas que vai dar bom. Vai dar muito bom, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que vocês estão esperando, hein? Se inscreva, é, deixa o seu like e aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Corre lá e faz isso agora. Um super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.